E aí o catarina da licença era minha vez de deitar mano é minha vez GATATTA QUE POEÇA meu Deus do céu banido, banido maluco já aceitei tudo bem, me leva foda-se também eu me rendo aqui ó, pode prender não, de boa policial não tem problema o negócio é comer cu e buceta chinê tá ligado mano? tá ligado